E... e nós vamos sair todos juntos. Gente, gente, olha aqui. Escuta. Escuta, a gente vai sair como um grupo só. Ai, que legal. Sabe o que isso não rola, né, Mirella? Pela primeira vez eu concordo contigo, hein, Gustavo? Tá. Tá. Sendo assim, então... Eu... eu... Eu vou sair com os dois grupos. Eu vou dividir entre vocês. O quê? Uhul! Gente, gente, peraí, peraí. Eu preciso ir aí. Não diga a palavra para vocês. Eu vou movendo em seguidores. Eu colocando essa porta. com a gente, né. Eu não preciso sair tão com você. Agora eu fiz para vocês. Já fui para você. Eu acima da minha frente. Estava meio louca, visceral, achava improvável Seu simples assim, tão drama queen Amor sem causa é estranho pra mim Mas com você é fácil me contradizer É estranho até perceber Ai, vocês acharam que eu não vinha, né? Eu nunca sei, não sei Seu descanso, eu não me encontrei Vocês não falam nada, meu amor Eu sou acostumada com o grande Gente, essa cidade é linda demais Parece uma cidade de bonecas Que coisa mais linda Ai, um mundo em miniatura, olha que perfeito Ai, deu tempo, deu tempo, cheguei Sempre olhando pra mim Tchau